Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais da Record e a gente também está lá com o Cairo Jardim, lá no Link Podcast. E está aqui a Mônica Fonseca, que também trabalha lá. Vou te dar um microfone aqui, para quem está em casa te escutar também, que traz uma pergunta lá do Link. Opa, fica com dois microfones, então. Muito boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo bom. Bom, Raquel, nós estamos ao vivo para o Link Podcast agora. Cairo Jardim está lá, estava ansioso por essa coletiva também. E, Raquel, queria te perguntar como está sendo para você sair do jornalismo, entrar no entretenimento e no domingo, que exige bastante, não é? É um desafio enorme para mim. Mudar de carreira é sempre um desafio para qualquer profissional. Para mim não foi diferente, surgiram dúvidas, incertezas, inseguranças, como todo mundo, mas eu sempre encaro como algo muito positivo. Eu gosto de fazer coisas diferentes, sempre falei isso. Eu não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, porque você não aprende mais. Quando você se permite um novo desafio, você permite também ser mais multitarefa. Eu acho que eu sempre quis ser essa multitarefa, aprender um pouquinho de cada coisa. E essa nova pele, vamos dizer assim, de apresentadora na área do entretenimento está me fazendo aprender muito. E eu adoro aprender. Então, para mim é um presente essa mudança de carreira, essa transição de carreira, tão bem sucedida, saindo agora de um reality e emendando aqui no Domingo Record. Estou muito feliz. Nossa, que ótimo. Bom, e ontem estourou a bomba do Davi, ele deu aquela declaração e tudo mais. A gente é fofoqueiro, já nato, link podcast. E eu sei que vem mais coisa por aí. Foi uma super entrevista. A gente viu você passeando com ele em vários locais. Como foi fazer essa entrevista com o campeão do BBB, já que você era a favorita da fazenda? Você também pisou ali quase no pódio de campeã. Como é que foi esse bate-bola entre vocês? Foi muito bacana, porque eu ouvi do Davi, eu estava torcendo por você, cara, você saiu e tal. E a gente trocou umas figurinhas ali sobre reality também, no backstage. E foi muito bom, foi uma troca muito bacana. E eu puder conhecer um pouco mais do grande campeão. Os campeões, eles sempre têm um apelo popular muito forte. Isso eu pude ver no Davi, a receptividade do público a ele, das pessoas comuns, como ele trata, como ele recebe, como ele tem muito carisma mesmo. E aí foi um caso, assim, quando a gente chegou na Estação da Lapa, que o nosso primeiro encontro foi na Estação da Lapa, lá em Salvador, que é uma das estações mais famosas, mais movimentadas da capital baiana. E, assim, o lugar parou. O Davi conseguiu realmente parar todo mundo e tentando atender ali todo mundo. Foi muito bacana essa experiência. A gente fez um corpo a corpo com a população, foi muito bom. Estou curiosa por essa entrevista, viu? Eu te confesso. Estou fiquendo ansiosa já. E o Cairo... Vai, vai. O Cairo tem uma pergunta. O Cairo está aqui também, ao vivo. Espera aí. Ai, gente. Cadê o Cairo? Espera aí. Enquanto isso, fala lá com o Tom. Cadê o Tom? Cadê o Tom? Podemos falar um pouquinho com o Tom também? Por favor. Tom, como é estar de volta à Record, fazendo entretenimento, nos fazendo sorrir novamente, jogando todo mundo no buraco agora? Abraço, Mônica, Cairo, a todos do Link Podcast. É muito agradável poder estar ao lado desse time vencedor da Record. É muito agradável poder estar estreando o Acerto do Caia, ao lado de gente como Cezinha, Edu e o nosso Davi, para poder mostrar que a gente se uniu para fazer um produto se tornar ainda mais notável dentro da televisão brasileira. É isso. Tom, explica para a gente aqui do Link Podcast como é que funciona a dinâmica do jogo para a gente entender bem. Só para você ter uma ideia, eu levei quase três meses para entender. Resumidamente, resumidamente. Não é tão difícil assim. Eu estou brincando assim porque o programa, aos olhos de quem vai assistir, ele vai fluir. Muito fácil. Ele vai fluir. Só que existem segredos dentro dele, da mecânica, que são minuciosos. Então, são várias particularidades que o apresentador, que o pessoal da direção, produção, técnicos, câmera, tem que entender para levar à frente. É impressionante o número de situações que a gente encara dentro do Acerto do Caia. Então, assim, uma delas é você, abrindo o programa, ter que entender que você tem que se posicionar e chamar aquele grupo de 11 jogadores. Você tem que fazer a citação de cada um, fazendo ali uma descrição rápida. Depois, você tem que ir para a escolha do líder. Esse líder vem para o palco. Depois, esse líder vai ter que escolher. Você tem que falar para o líder. Agora, você escolhe aí quem você... Então, assim, são vários detalhes que fazem do Acerto do Caia um programa muito especial. Nossa, obrigada, viu, Tom? Olha, foi bem mais rápido que três meses, viu? Valeu a pena aí essa espera. Agora, o Cairo... Queria fazer uma pergunta para a Raquel. Raquel, vou te exigir um pouquinho aqui que você segure rapidamente. E eu vou te passar o meu ponto para você escutar o Cairo, para ele poder fazer a pergunta para você. Está me ouvindo? Você me ouve, Raquel? Estamos te ouvindo aqui. Espera aí, eu não estou ouvindo o Cairo. Raquel, você me ouve? É o Cairo. É o Cairo. Você me ouve? Agora aqui eu estou. No ponto não. Raquel, você me ouve? Vamos lá, com o microfone aberto. É o Tom que está falando. É o Tom. Você me ouve? Ai, caiu, Cairo. Não, espera aí. Fala aí, Cairo. A gente está ao vivo também no Link Podcast. Cairo? Nas redes sociais da Record também no Link Podcast. Caiu, Cairo. Caiu, Cairo. Ah, tudo bem. Depois você passa lá no Link Podcast. Pode ser, Raquel? Pode ser? Claro. Estou devendo essa. Então, tá, obrigada, obrigada, gente. Sucesso para vocês. Que o domingo aí seja incrível. Obrigada, Gilson. Tom Cairo. Eu posso substituir o Cairo aqui, pedindo a permissão poética dele e fazer a pergunta para a Raquel. Raquel, me fala um pouco dessa sua capacidade de assimilar esse seu lado bonito como apresentadora. De onde vem todo esse conteúdo? Você fez faculdade de quê? Me fala um pouco dessa sua estrutura cultural. Eu fiz faculdade de jornalismo, Tom, na Universidade Federal da Paraíba. Comecei, como eu falei no começo da entrevista, como repórter de rua. Fui para a bancada de telejornal. Trabalhei na TV Justiça também, como repórter local para a TV Justiça, fazendo matérias para o Nacional. Mas eu acho que, assim, eu sou uma atriz frustrada, sabe, Tom? Eu gosto dos palcos, sempre gostei. Eu fiz uns cursos de teatro, sabe? E até na faculdade eu cursei uma disciplina de teatro. Então, é aquela Raquel um pouco atriz que sente falta dos palcos e talvez essa Raquel queira emergir agora como apresentadora de entretenimento. Eu acho que o bichinho me picou do entretenimento assim. E eu estou mais que apaixonada por essa leveza, por esse sorriso, que é algo que o jornalismo hard news, né? As notícias pesadas não te proporcionam muito, né? E a gente é encarregado de levar isso. O riso, a beleza, o lado leve e bom da vida para quem está em casa. E eu me sinto muito bem em poder ser essa anunciante aí de boas novas e de bons momentos aí para a gente viver juntos nos domingos.